Bom dia meu povo Bom dia a todos aí Alô Marquarelli Chegamos hein Especial dia dos pais O canal A Voz Compositor Agradecer aqui A banda A Voz Compositor Pablo Germano Marquinhos, São Betramigos Boca Pereira Pegada de Brila Torquinhos, Pegada de Brila MB Intect do Carnaval Meu parceiro Daniel Vídeo Samba Manda do Cabal, São Betramigos Tareca diretamente de Guarulhos Brunildão, Sete Cordas Banda Refúgio Essa é a banda, a voz e o compositor hein Chegamos Vamos de samba Hoje é o dia especial Silvana Truva Vem aqui Silvana Marquinhos PQD hoje Produção Silvana Truva Não sou eu não tá Não sou eu Aqui ó Silvana Truva Aqui mesmo E tem que ter os méritos Obrigado viu Pode Gente bom dia Mais uma vez obrigada Por tanto vocês estarem aqui Acreditando no projeto Fazendo coisa acontecer Se hoje Eu tenho essa oportunidade De trazer os grandes poetas Pra estragar junto com vocês Eu tenho que agradecer muito a Deus Por ter me dado essa missão E a minha missão é trazer o samba Onde o samba está presente Não é dinheiro Não é fama Não é prestígio É respeito e valorização Aos poetas que muito deixaram E tão deixando pra gente E hoje com muito prazer Eu trouxe o Marquinhos PQD Pra estragar junto com vocês Salve samba Alô gente Tô chegando no pedaço Olha que cabeça bonita Olha que harmonia Vamos mandar o samba aí, beleza? Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o baguio e não deixo cair É sem vacilar É, é, sempre me exibir É, é, só me mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o baguio e não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sempre me exibir É, é, só me mostrar É, é, o que aprendi Eu sou partilheiro da palha e partilha Pra que brinca o chefe pra economizar Davi partilheiro que nunca vai ser lá Entrando na fila querendo lançar Mas não aviso que o meu improviso é Se é preciso não é de meitar Contário com o alça no bairro do espaço Pensando eu faço, mas é da... É, 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 é Segura a malidade É, 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 é Sem ver se é, é, é Só demonstrar, é, é O que eu aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu sempre pra gostar, deixa aí É, 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 é Sem vacilar, é, é Sem viver, é, é Só demonstrar, é O que eu aprendi A luz do meu peito, a estrela que eu vim Chega de repente, não dá pra seguir E a liberdade é aceitável Pensar que seu marido não se me dá E a minha avança, a minha avança Não chora uma vida, não tem por mim Mas tudo que passa, eu deixo saudade Pra ter uma nova, você por aqui É, 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 sem vacilar, é, é Sem viver, é, é Só demonstrar, é, é O que eu aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro pra lá, eu deixo aí É, 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 sem vacilar, é, é Sem viver, é, é Só demonstrar, é, é O que eu aprendi Beleza Beleza Esse sábado também é nosso Eu vou com o pai de Armino Cruz Chico e o Vitor Se você me der a mão Faz vida Já houve tempo em que se colocar no carroça na frente dos dois Então todos Tem por todos e todos por um Um mais um vale mais do que dois Um bom, urino, o que é mais grande Se você me quer Que o bicho pega, a gente solta o bicho E remata contra o mané Sem você que der a mão Não pode ser A vida não dá colher, mas não me senta taler Se o bicho pega a gente solta o bicho e ela corta a maré Pois é, a vida não dá colher, mas não me senta taler Se o bicho pega a gente solta o bicho e ela corta a maré Já houve gente que perdeu o rumo e não desatou esse pó Mas a mulher não faz o verão, antes acompanhado com o sol A mulher não faz a força e a força consegue limpar Se o bicho pega a gente solta o bicho e ela corta a maré Se você me dar a mão, a vida não dá colher, mas não me senta taler Quando o rei ou do montanha, a serra feia, pois é A vida não dá colher, mas não me senta taler Se o bicho pega a gente solta o bicho e ela corta a maré A vida não dá colher, mas não me senta taler Se o bicho pega a gente solta o bicho e ela corta a maré A vida não dá pra ver, mas não precisa pra ver, se eu bicho pego a gente solta o bicho, e eu a mão trabalhei, a vida não dá pra ver, mas não precisa pra ver, se eu bicho pego a gente solta o bicho, e eu a mão trabalhei. Vou pegar mais uma de minha autoria, Arbindo Cruz e Sombria, quem se quer me ajuda aí, vamos nessa. Homem naquela tendinha, cadinha, jurou que tem, caminhada boa tem, sabia bem que já tem, mas gente que gosta, sempre se enrosca naquela lirasta tem, no rabo de saia tem, visão é difícil, já tem pra gente dançar. Oi, oi, então vamos lá, então vamos lá, então vamos lá. Quem quer madrugada, Maria Azulá, mulher dos cabinhos, então de feitinho, esse é o lugar. Quem quer bolsa, quem é doidão, virá, chega no salva, virou madrugada, deixa que caminhar. Oi, oi, então vamos lá, então vamos lá. Oi, 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 então vamos lá. Oi, oi, então vamos lá. Oi, oi, então vamos lá. Aquela barraca que logo nem quando tem, aquela parada tem, um burrado, a água tem, guarda, feita, cura, né? Naquele burrado tem, um burrado, a água tem, um burrado, a água tem, um burrado, a água tem pra gente jogar. Oi, oi, então vamos lá, então vamos lá. Oi, oi, então vamos lá. Oi, oi, então vamos lá. Oi, oi, então vamos lá. Então vamos lá Então vamos lá Vou mostrar o primeiro samba que eu gravei aqui com a rapaziada do fundo de quintal Samba de minha autoria, Chiquinho Vírgula e Fernando Pioli Presta aquele sol maior aí Me ajuda aí galera O primeiro amor O primeiro amor Enche de alegria Qualquer coração é a nossa vida Quando na infância se perdem em frente Aí geraliza o valor Quando a gente esquece Ele conhece Não tem mais amor Seu bom amor Tudo modifica É gente ter Já é você A mãe Tem a experiência Pra não completar Se você vai viver Já não se ilude Qualquer prazer O primeiro amor E se proteger Não há mais ferida E assim E assim Sucessivamente A 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 Pois eu vou correr nesse mundo E disse o João Estrela Tanto as falsas lutas Olhando a madura Para os corações Eu disse assim Sucessivamente Então virá Nova família E disse o João Estrela E disse o João Estrela Tanto as falsas lutas Olhando a madura Para os corações A.R.A. 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 Não perdemos o fundo Porque Nesse mundo Que desilusou a estrela Perda as falsas juras Colheu a amargura Para os corações Esse samba foi o primeiro que eu gravei Com a nossa madrinha Bete Carvalho Samba de minha autoria Dilson Bisco e Gerson Dubái Que culpa tem eu Vou gostar de falar com amor Ao meu coração Não consegue aceitar a dor O que posso fazer Esse meu sentimento tão lindo Que pode me atribuir Os caminhos sonhos da vida É um grande lugar Tudo bom pra viver Onde se pode ver A certeza que existe Onde é o espaço brilho Onde o tempo eu explico Onde que é o seu amor Esse é o meu coração É um grande lugar Tudo bom pra viver Onde se pode ter A certeza é que esse chapéu vai só subir Hoje eu consigo, você faz o amor Esse é o meu coração Agradeço a Deus por saber A diferença entre o que eu não posso fazer Se o mundo está chegando ao seu sinal O avião vai chamar e a mente vai precisar de me acalto Mas eu não me deixo influenciar Hoje tem um amor pra dar É o grande lugar Muito bom pra viver Quando se pode viver A certeza que esse chapéu vai ser um espaço limite Hoje eu peito os crimes Os cigarros do amor Esse é o meu coração Esse é o meu coração Esse é o meu coração Vou mandar um salve de minha autoria Meu compadre Arrindo Cruz E meu compadre Franco Fono de que tal também gravou Não valeu a pena Não valeu a pena Esse patamar Eu tenho que ficar A reação de caixão Pra me coronar Essa construção Não valeu ocultar Criança não é, não vale o desejo E for pra se vir, pra desposturar Pento que se distingue Não valeu o seu ar, nessa ilhação Não valeu, foi tudo em paz Não valeu, tem nada de não jogar Bebeu tão rápido e bebeu, pra depois chorar Não valeu, tem nada de não jogar Não valeu, tem nada de não jogar Balançar a rede, e quando apareci Me bateria, me ajuda Não valeu, valeu, tem nada de não jogar Se o ar do sonho se perdeu Se perdeu Mas eu vou achar, porque eu valeu Esse nosso amor que não valeu Não valeu, tem nada de não jogar Não valeu, valeu, tem nada de não jogar Se o ar do sonho se perdeu Se perdeu Mas eu vou achar, porque eu valeu Esse nosso amor que não valeu Valeu Obrigado, gente Vou mandar a saideira aí, legal? Beleza? Vamos mandar um partido alto Vamos botar fogo no bagulho Com todo o respeito Vamos falar aí Essa minha voz Eu vou ocupar no arde do cruz e frango Eu sou feliz Só assim eu sou feliz Estou sonhando, mas eu sou feliz Estou sonhando, mas eu sou feliz Estou sonhando, mas eu sou feliz Sozinho estou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou eu, mas eu sou feliz Só sei que sou feliz Eu não tô tendo de tudo que eu nunca fico em gel Cheio sem salvo, viajando sem gel Se andam plantando derrota Tudo matando que o volta A noventa entre a guerra dos países Você é, mas eu sou feliz Só sei que sou feliz Eu sou eu, mas eu sou feliz Só sei que sou feliz Ai 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 Médio Carvalho também. 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 Brunos, Grupo Samba Entre Amigos, Coca Pereira, Pegada de Gorila, Porquinho, Pegada de Gorila, Chico MB, intérprete do Carnaval de São Paulo, Daniel Vinho Samba, dono da página Vinho Samba, Banda do Cavaco, Grupo Samba Entre Amigos, Careca diretamente de Barulhos, meu parceiro Nildão Sete Cordas, Banda Refúgio, e com todos os canteiros do Brasil. Obrigado.